Nesse momento aqui, a prova de atletismo acontecendo na pista de atletismo do Débora Pereira. É do Colégio Militar 2 de Julho. Estão se incentivando aqui. Esses são os Jogos Escolares de Caxias. Momento aqui de competição. Muitos jovens participando. Jogos Escolares de Caxias mobilizando mais de 2.700 estudantes. E estas são as competições aqui na pista de atletismo do Débora Pereira, que agora é o Colégio Militar 2 de Julho, Débora Pereira. Obrigado. Obrigado.